O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? O que é? O? O que é? O que é? O que é? O que? O que é? O? 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 Isso é muito bom. Eles ouviram muito esse assunto, claro, isso é no Tora, tudo no Tora, no Tora, tudo no Tora, mas tudo no Tora. Mas isso é um desfile, não é muito grande, porque isso é um desfile. Você pode ir para o Tora. Tudo é bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu não vou te dar um descanso. Não é possível. Essa ameaça, que é muito bom. Por quê? Você precisa de uma criação. Você precisa de uma criação. Isso é ruim. Isso é ruim. Isso é ruim. Isso é muito bom. Você vai. Isso é uma situação. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Nós precisamos de uma criação. Mas se não é bom, não é bom. Então, o nosso trabalho é muito bom. É muito bom. Um novo livro de Armaqal sobre esse assunto. A criação. A criação. A criação. essendo pend coupled sobre isso. Exato, Reduzido々. A energia do Hon 1. A energia do Hon 1. A energia do Hon 1. Ela muito boa. A energia do um. Mas, é uma olhadora muito ruda. Sabe que isso pode absorvê-la para pessoas? É verdade, mas duas coisas. Os Drãos já se deu, se o que é o que é um irmão se o que ele pegou um atuo a gente pintou artes das tutelas sobre a sua saúde em um aprendizado não é um ativo de abelha de um aluno que ele não entende em eus tem um ativo um ativo é um ativo é um ativo simão então que me adianta a coisa o astúcio você não pode se arragar com a pergunta essa pergunta pelo modo no etapa do trabalho na hora O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é 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 o que é? 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 O livro de Para, Para, o meu ato. O livro Moura da Aréia. E também o meu ato. Porque o homem está no coração. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele não quer que ele conseguiu. Não. Por isso ele não se decidiu. Então, precisa de um pouco. Ok, eu vou deixar um outro vídeo. E aí, o dvarei é um cheio, cheio. O que é esse, não é muito bom. Tome, não se...